Muito boa tarde a todos os presentes. Eu gostaria de começar por dar algumas palavras de agradecimento à organização que me convidou para estar aqui hoje, na pessoa do Vigário Regional, Monsenhor José Rafael de Espírito Santo. Muito obrigada. O qual agradeço mesmo muito. E também enviar uma saudação especial à Senhora Reitora Professora, Doutora Isabel Capelô Gil, desta magnífica Universidade, que tem sido um verdadeiro exemplo para todos. E por ter acolhido esta iniciativa, que é centrada na figura de São José Maria Escrivá de Balaguer, fundador da Opus Dei, e no seu magnífico testemunho de fé, que teve como nome final Caminho, e que hoje dá início ao lançamento da sua vigésima quarta edição. E por fim agradecer ao nosso cardeal José Tolentino de Mendonça, a quem todos reconhecemos o seu poder de oratória, e a sua capacidade intelectual de intervenção em tantas áreas distintas, para além das suas grandes qualidades humanas. Senhor cardeal, no dia em que me fizeram um convite, e ao saber da sua presença, acredito que eu fiquei sem palavras. Muito obrigada, uma vez mais. E em pequena nota de rodapé, se me permitem, eu quero partilhar com todos a minha reação ao convite, para estar aqui hoje. Eu recebi, num final de tarde, um convite, para apresentar o meu testemunho sobre o livro Caminho, em que estaria também presente o cardeal José Tolentino de Mendonça. Ups! Estarei ouvido bem. E eu pensei, não, devo estar equivocada, devo ter ouvido mal. Não pode ser verdade. E voltei a ligar para confirmar o nome do cardeal. E voltaram a dar-me o mesmo nome, cardeal José Tolentino de Mendonça. Mas mesmo assim, a minha dúvida continuava. E desta vez, seguiu um SMS para a Sara Vasconcelos, com a seguinte pergunta. Desculpa, ele sabe quem eu sou? Ele não estará a fazer confusão com o Meryl Trip. E a Sara respondeu-me sim. Ele sabe. E por isso, meu queridíssimo cardeal, o meu profundo agradecimento, e dizer-lhe pessoalmente, e aqui em público, que a luz que transporta sempre consigo é maravilhosa. Muito obrigada por me deixar estar aqui hoje, ao seu lado. É uma honra para mim, como uma grande admiradora sua. A minha reflexão, hoje aqui, sobre este magnífico livro, que começou por ter o título de Considerações Espirituais, e mais tarde com o título definitivamente encontrado, Caminho, só poderia ser a observação de uma mulher crente em Deus, apaixonada por Jesus, e devota de Maria. E nem consigo conceber a minha vida sem ser desta forma. Tudo o que eu faço na minha vida, eu faço sempre a pensar que eu estou a fazer o melhor aos olhos de Deus, mesmo nas mais pequenas tarefas a que me proponho fazer. Penso nele, e a ele tudo ofereço na minha vida, pela sua maior honra e glória. E por isso, quem está mais próximo de mim, sabe perfeitamente qual é a minha religião, sabe naquilo em que eu acredito, e sabe que a minha fé é algo que me acompanha sempre. Mesmo quando estou a trabalhar, muitas vezes em momentos de paragem, dos trabalhos, é normal e frequente os meus colegas verem-me a rezar o terço. E confesso que aquilo que menos me preocupa é o que os outros possam achar. eu não tenho que esconder a minha fé, nós todos não devemos esconder a nossa fé, e temos a obrigação e o dever de a explicar quando nos perguntam sobre ela. Como eu já disse, eu estou aqui como uma mulher de fé, para dar o meu testemunho sobre o livro Caminho, de São José Maria Escrivá, e não como uma académica ou teóloga. Apenas, como já referi, sou uma mulher crente em Deus e uma mulher de fé. E, infelizmente, este convite para estarmos hoje aqui todos surge nestes tempos terríveis, sanguinários, em que a Europa está de novo mergulhada e que a todos muito nos preocupa. Mas, como cristãos, confiamos que, com o poder das nossas súplicas e das nossas orações, a guerra vai terminar rapidamente e tudo vai regressar depressa à paz. E agora, finalmente, com a conversão da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, temos fé que estes países encontrem com as suas populações os verdadeiros caminhos da paz. E nunca é bom deixar de recordar o que tanto pediu e pediu a Irmã Lúcia no século passado, para que fosse feita a conversão da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Também é muito importante relembrar, no dia de hoje, como ela própria, a Irmã Lúcia, terá pedido em fevereiro de 1945 em Tui, a São José Maria Escrivá, para dar início da sua obra em Portugal. Obra essa que já comemorou em Portugal os seus 75 anos de atividade. Também não podemos esquecer que São José Maria Escrivá viveu durante muitos anos as misérias da guerra. Assistiu ainda jovem à Primeira Guerra Mundial, mais tarde à Guerra Civil de Espanha e depois à Segunda Guerra Mundial. Poucas dúvidas têm que esses tempos tão terríveis para todos foram, ao mesmo tempo, para muitos, tempos para uma grande reflexão sobre o futuro do mundo. Especialmente para ele, São José Maria Escrivá, o fundador da obra. E encontramos na sua biografia de vida momentos em que teve de encontrar uma grande determinação para manter firme a continuação da sua obra. É também interessante analisarmos que o primeiro lançamento do livro com o título final Caminho acontece em 1939, no mesmo ano em que rebenta a Segunda Guerra Mundial. Nenhum de nós tem dúvidas que as grandes preocupações de São José Maria Escrivá era que todos estivessem e vivessem num mundo melhor e mais perto de Deus. Ele tinha a consciência de que tinha de deixar um legado, uma obra para as gerações futuras. Ou, por outras palavras, ele quis deixar-nos a todos um caminho melhor neste mundo, melhor do que aquele que ele tinha encontrado. Eu pessoalmente acredito que foi nesse silêncio barulhento vivido entre as duas guerras mundiais e uma guerra civil que São José Maria Escrivá se isolou e encontrou no seu próprio silêncio a sua própria ligação perfeita a Deus e que fez questão de partilhar com todos nós com este caminho. E acredito ainda que cada um de nós que cada um dos seres humanos se quiser saberá descobrir os seus silêncios e a sua própria luz. Mas para isso tem de querer. Tem que estar disponível para ouvir os seus silêncios. eu costumo dizer que para além das minhas idas frecuentes à igreja onde sinto que a minha alma se alimenta e se reforça também são muito importantes para mim os meus pequenos silêncios diários. Sejam em casa sejam nos meus locais de trabalho sejam simplesmente quando me deito e quando me levanto. Eu gosto de me dirigir a Deus sempre que tenho necessidade e acreditem que eu sinto constantemente. E é nesses meus encontros a caminho de Deus através de Jesus e de Maria que eu peço por todos aqueles que no momento precisam de um olhar mais atento dele. Muitas vezes eu nem conheço os irmãos mas alguém me pede por eles e eu peço e rezo e a vida só tem sentido se for assim uma partilha. E agora queria então partilhar com todos o meu primeiro contacto com o livro O Caminho que tenho a certeza que vai surpreender-vos. Tudo começou como começa geralmente a leitura de um livro. Primeiro o título Caminho E depois de alguma informação sobre o livro entrei no prólogo do autor e aqui vai Lê devagar estes conselhos Medita pausadamente nestas considerações São coisas que te digo ao ouvido em confidência de amigo de irmão de pai e estas confidências são ouvidas por Deus não te contarei nada de novo vou reavivar as tuas recordações para que se eleve algum pensamento que te fira e assim melhores a tua vida e entres por caminhos de oração e de amor e acabes por ser alma de critério ponto 1 que a tua vida não seja uma vida estéril ser útil deixa rastro ilumina como resplendor da tua fé e do teu amor apaga com a tua vida de apóstolo o rosto viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros de ódio e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração ponto 2 oxalá fossem mais as tuas atitudes e as tuas palavras que todos pudessem dizer quando te vissem ou ouvissem falar este lê a vida de Jesus Cristo ponto 3 gravidade deixem esses maneios e caretas de menina ou de garoto e que o teu porta exterior seja o reflexo da paz e da ordem do espírito ponto 4 não digas eu sou assim são coisas do meu caráter são coisas da tua falta de caráter ser homem e assim continuei sentada a leitura mas depois confesso me assustei e fiquei com medo de continuar fiquei mesmo muito assustada porque apesar de eu achar que estava no caminho correto na minha vida e eu sabia que estava no caminho correto depois de ser ali confrontada com tantas coisas eu senti-me mal e comecei a ter dúvidas e fechei o livro eu coloquei o mesmo de lado arrumado na prateleira e durante umas longas horas eu fui tentando gerir internamente esse choque depois com mais calma dei por mim a pensar meu Deus será que existe ainda tanto a fazer neste caminho que eu nunca me tenha dado conta e por isso só hoje este livro se cruza na minha vida é verdade que eu já tinha ouvido muito falar deste livro mas também é verdade que a curiosidade nunca me despertou o suficiente para o comprar mais uma vez tudo no tempo de Deus Deus a ditar as suas regras pensei eu será que este livro que entrou agora na minha vida é para me demonstrar que eu ainda tenho tanto para caminhar e caminhar e caminhar para poder chegar mais perto de Deus será isso ou será que eu devo recusar e mantê-lo na prateleira e pensei num episódio que se passou na minha vida foi a viagem do Papa Bento XVI a Portugal em 2010 Bento XVI não era um Papa que me tivesse marcado muito até então talvez porque tinha grandes recordações de infância com nove anos mais concretamente de São João Paulo II e da sua primeira viagem a Portugal onde numa das suas comitivas nas ruas de Lisboa ele tinha cruzado um olhar forte comigo e o seu olhar foi de tal forma que sempre me acompanhou e continua marcado em mim mas vinha como peregrino o Papa Bento XVI a Fátima e lá fomos todos em família para a cova da Iria para o receber não fui entusiasmada como fui em criança ver o Papa João Paulo II esse sim era o meu Papa e ali estava eu a meio da tarde do dia 12 de maio de 2010 junto à capelinha das aparições sentada num pequeno banco que sempre me acompanha nestas datas em silêncio a conversar com a Nossa Senhora quando rompem nos céus por cima das nossas cabeças vários helicópteros de cor verde penso que eram quatro e de repente um desses helicópteros faz uma súbita descida dos céus sobre a multidão que se encontrava no recinto e vimos o Santo Padre com uma dessas pequenas janelas do aparelho a acenar aos peregrinos e foi uma explosão de emoções foi com uma enorme nitidez que o vi e ainda hoje quando fecho os olhos consigo visualizar essa imagem emocionar-me com esse momento um pouco mais tarde a chegada do Papa Móvel ao recinto a alegria vibrante dos milhares de pessoas que enchiam todo o recinto o santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima depois o carro a avançar até à capelinha com grande lentidão pelo corredor central até perto da capelinha das aparições onde eu me encontrava o Papa saiu acompanhado mas depois avança sozinho até à mãe e leva com ele uma rosa de ouro para lhe oferecer o brilho do seu olhar junto da mãe quando lhe oferece a rosa e o seu silêncio foram momentos que me transformaram para sempre só me recordo de nesse momento me ter ajoelhado em pranto mas desta vez como se tivesse uma nova energia uma nova luz dentro de mim uma força que me obrigava ao mesmo tempo a fazer naquele momento uma grande reflexão pode ser absurda esta minha afirmação mas foi como um novo nascimento um novo batismo e quando eu abro os olhos olho ao meu redor e vejo que todos estavam também como eu ajoelhados e a chorar eu entendo que foi um momento de graça divina eu estava ali a muito poucos metros do Santo Padre e ouvi-o dizer Senhor a nossa mãe mãe de todos os homens e mulheres aqui estou como um filho que vem visitar a sua mãe na companhia de uma multidão de irmãos e irmãs eu que tinha colocado a hipótese de não ir que tinha colocado a hipótese de não ver o que eu teria perdido de enriquecimento espiritual na minha vida se eu não tivesse mudado a minha primeira opinião fiquei tão agradecida ao Papa Bento XVI e quando ele resolveu sair eu resolvi escrever-lhe e meses depois para a minha grande alegria o Papa respondeu guardarei para sempre no meu coração essa enorme graça e por ali fiquei a pensar nessa história da minha vida e no que eu teria perdido se não tivesse sido e por isso regressei de novo ao livro algumas longas horas depois já mais calma com a consciência de que andava no caminho certo mas que ainda tinha muito para caminhar à medida que fui lendo e conhecendo melhor a obra com muita calma fui também encontrando no meu coração as razões para que este livro se transformassem num extraordinário guia para o meu caminho a sua simplicidade é para mim o seu grande segredo os seus 999 pontos de reflexão são um caminho brilhante que nos deixou São José Maria Escrivá existem edições comentadas para cada um dos seus pontos mas eu gosto desta simplicidade criada por ele e por isso dou muitas vezes comigo a abri-lo e a ler passagens soltas dos seus 999 pontos e apesar de nos parecerem frases muito simples cada um dos pontos requer uma reflexão grande sobre aquilo que acabámos de ler muitas vezes até conseguimos fazer segundas e terceiras leituras dessas frases dependendo muitas vezes do nosso estado de espírito do momento ou que pretendemos encontrar mas o que é também interessante é que depois da nossa reflexão sobre essas frases elas voltam a transformar-se voltam a ser frases simples escritas e simplesmente numeradas de 1 a 999 estes 999 pontos independentes entre eles ou aparentemente sem grandes ligações entre eles juntos juntos tenho a certeza que são apenas um ponto o ponto de partida para o nosso caminho mas quando estamos nessa reflexão nesse misterioso silêncio que é a reflexão sentimos que estamos em sintonia com algo grandioso será que podemos chamar a esse algo grandioso o caminho para Deus muito obrigada a todos os presentes a todos os presentes a todos os presentes